Você está ouvindo o Jornal Brasil Atual, as notícias que os outros não dão. Agora são 7h58, fazemos contato com a presidenta da Federação Nacional dos Jornalistas, a FENAG, Maria José Braga. Bom dia, Maria José. Bom dia, Cláudio, bom dia a todos e todas ouvintes da Rede Brasil Atual. Maria José, a gente teve ontem o Ministério Público Federal denunciando o jornalista Glenn Greenwald, um dos fundadores do site Intercept Brasil, por supostamente ter auxiliado, incentivado, orientado a invasão de celulares de autoridades brasileiras. A ele foram atribuídos os crimes de associação criminosa à interceptação telefônica. A FENAG divulgou uma nota repudiando a denúncia e queria que você falasse a respeito não só da nota, mas do caso. Dessa denúncia do Ministério Público Federal contra o jornalista Glenn Greenwald? Bom, desde que o site do Intercept Brasil passou a divulgar as contestas entre o ex-juiz e atual ministro Sérgio Moro e procuradores que atuam na chamada Força-Tarefa da Lava Jato, começou a haver uma perseguição ao jornalista Glenn Greenwald, que personifica, vamos dizer assim, a atuação do site de toda a sua equipe. Lá atrás a FENAG já se pronunciou a respeito da importância do sigilo da fonte, que no início o que queriam era que o jornalista declarasse quem tinha passado aquelas informações para ele. E nós nos pronunciamos sobre a importância do sigilo da fonte e, óbvio, do respeito ao princípio constitucional da liberdade de imprensa no Brasil. São prerrogativas dos jornalistas brasileiros o sigilo da fonte para garantir, não a sua segurança, mas a segurança da fonte e, com isso, fazer com que mais e mais informações de interesse público cheguem à sociedade. Em 2019, só complementando, em 2019, sim, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, já deu uma liminar dizendo que o jornalista não poderia ser investigado no âmbito da operação do Sotin da Polícia Federal, que estava exatamente buscando os responsáveis pela violação do sigilo telefônico de autoridades brasileiras. E agora, espantosamente, um procurador da República assina uma denúncia em que uma pessoa que não foi nem mesmo investigada e, portanto, não foi indiciada, esse procurador assina uma denúncia denunciando esse jornalista, que não havia nem mesmo sido investigado dentro do princípio do sigilo da fonte, colocando-o na mesma condição que os hackers que invadiram os celulares das autoridades. Então, há aí, realmente, uma preocupante ação do Ministério Público por meio desse procurador, que, no nosso entendimento, é, sim, uma tentativa de intimidação do jornalista e de restrição do trabalho da empresa. E, nesse aspecto, né, é algo, é, de fato, uma tentativa, né, segundo muita gente, de intimidar o Glenn Greenwald, mas também é uma tentativa de criminalizar a própria atividade jornalística, não, Maria José? Sim, é o que nós estamos, é, é, dizendo já há um tempo. Há, no Brasil, hoje, uma ameaça concreta à liberdade de, de imprensa. É, infelizmente, autoridades que deveriam zelar por esse princípio constitucional estão contribuindo para fragilizá-lo, ameaçando. É o caso de decisões judiciais que prejudicam a atividade jornalística e, nesse caso específico da denúncia contra o jornalista Glenn Greenwald, é o Ministério Público Federal que age de uma forma que, no nosso entendimento, tem duas explicações que são associadas. É uma, vamos dizer assim, uma utilização política das prerrogativas do Ministério Público Federal e uma utilização política com a intenção clara de intimidar os jornalistas e, amplamente, de demonstrar o poder, entre aspas, dessas instituições, como o Ministério Público, para festejar o direito à liberdade de imprensa no Brasil. Naama? Maria José, bom dia. Bom dia. Eu acho que vale a pena a gente aproveitar aqui esse espaço também até para explicar para os nossos ouvintes e telespectadores que, como jornalista, o Glenn Greenwald, ele possui o dever, ele tem ali o dever e o direito de trazer esses conteúdos da Vasa Jato à tona, trazer esses conteúdos para a opinião pública. Você não acha isso? Eu gostaria que explicasse esse conceito mesmo do ponto de vista profissional para os nossos ouvintes. O que a FENAG tem dito desde o início é que o papel do jornalista, de qualquer jornalista no Brasil e no mundo, é, tendo acesso a informações de interesse público, divulgar essas informações de interesse público para a sociedade. É por isso que um dos princípios, como eu já mencionei, garantidos ao jornalista, é o sigilo da fonte. Por quê? Do ponto de vista da atividade profissional, o jornalista tem compromisso de buscar a veracidade das informações. Ele não tem o compromisso ético de verificar como essa fonte obteve informações. Eu vou dar um outro exemplo para que fique claro, o caso do Snobin, mundialmente conhecido. Ele era um funcionário da CIA. Como funcionário da CIA, ele tinha o dever de servidor de manter sigilo dessas informações, desde que não fossem violações à própria lei no caso dos Estados Unidos. Ele teve acesso a essas informações, divulgou essas informações e, obviamente, na época o Equilíbrio e vários jornalistas do mundo tiveram, vamos dizer assim, a oportunidade de denunciar ao mundo que o governo dos Estados Unidos violava, vamos dizer assim, o princípio da autonomia e da correspondência, do sigilo de correspondência e de mensagens telefônicas, etc., de cidadãos e de autoridades de todo mundo. Então, esse é o papel do jornalista. O Glenn Greenwald recebeu essas informações de uma fonte. Ele não teria absolutamente nenhum dever de questionar essa fonte, de que forma essas informações foram obtidas. Ele tinha o dever profissional, juntamente com a equipe do Intercept e de outros veículos de comunicação do Brasil fizeram, tinham a obrigação de verificar a autenticidade e a veracidade das informações que receberam. E isso que eles fizeram, estão prestando um serviço, vamos dizer assim, à nação brasileira, ao divulgar as irregularidades que foram cometidas por procuradores e pelo então juiz Sérgio Moro no âmbito da Força Careta da Lava Jato. Então, esse é o dever do profissional jornalista. Maria José, a gente tem também muitos juristas opinando de que, na verdade, esse processo não vai seguir em frente, mesmo que o juiz acate a denúncia que ela não prosperaria. Alguns até entendem que o promotor poderia ser enquadrado na lei de abuso de autoridade. Agora, mesmo assim, quando você tem esse tipo de denúncia feita por um promotor, os efeitos já são produzidos de imediato, porque existe uma exposição da imagem da pessoa. Então, como é que você vê, na verdade, uma instituição como o Ministério Público, representada na pessoa do promotor que fez a denúncia, tomar esse tipo de atitude contra a imprensa brasileira? Volto a dizer que a democracia brasileira está, de fato, fragilizada e nós temos instituições, como o Ministério Público, que foram criados e fortalecidos na Constituição de 1988, que devem zelar pela aplicação das leis no Brasil e pelo interesse da sociedade, e nós temos parte dessas instituições agindo de forma contrária aos princípios que regem o funcionamento dessas instituições. Então, como a FENAG já destacou na nota, é muito preocupante que autoridades constituídas da República Brasileira atuem para intimidar jornalistas e para restringir o exercício da atividade jornalística. O Ministério Público, nesse caso específico, na pessoa do procurador Wellington, da Procuradoria Federal do Distrito Federal, no nosso entendimento, está agindo assim. E nós temos outros exemplos no Brasil. Para citar o mais, vamos dizer assim, evidente, é a atuação do presidente da República, que é bastante forte para descredibilizar o trabalho da imprensa no Brasil. Então, a gente tem que ficar atento e nós, que é a federação, entidades dos jornalistas, estamos denunciando, e a sociedade brasileira tem que ficar atenta para não se deixar enganar por medidas que parecem buscar a justiça, por medidas que parecem buscar a legalidade, mas que tem um fundo político muito forte e que precisa ser destacado para que exatamente o cidadão e a cidadã possa fazer essa distinção. Tá certo. Maria José, muito obrigado pela sua participação e até a próxima. Muito obrigada a vocês pela oportunidade. Muito bom dia. Bom dia. Conversamos aqui com a presidenta da Federação Nacional dos Jornalistas, a FENAG, Maria José Braga. Você está ouvindo o Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.